Tá acontecendo isso com muita gente, vamos lá, o Ed René, o próprio Godin, esses caras tem história no Brasil, mas estão descambando demais, vai. O Ed René eu sempre soube, eu falava, o povo brigava comigo, falava, o Ed René é um falso profeta, gente, o Ed René é um falso profeta. O que que é isso? Não fala isso, mas que era pastor batista, de fala mansa, deu no que deu. O Ricardo Gondim já tem muitos anos, né, o problema do Ricardo Gondim é a ferida que ele tem das Assembleias de Deus. O Ricardo Gondim era o intérprete de Jim Swaggart. Sim, não, as mensagens clássicas, o próprio Caio Fábio, as mensagens clássicas do Caio Fábio, quem nunca foi tocado por uma mensagem do Caio? A vida funciona o seguinte, se você não consegue mudar de vida, basta mudar de teologia. Quem não muda o jeito de ser, muda o jeito de crer. Então tem gente que não consegue mudar de vida, muda de teologia e de referência. E é o seu nível espiritual que determina seu referencial. Então você vai ouvir aquilo, porque a sua alma está assim agora. Então você está ouvindo a música secular, é a sua alma que está assim agora. O seu nível espiritual está levando a ter esse referencial de música, esse referencial de pregador. Então às vezes eu falo, pai, como é que esse camarada tem coragem de estar ouvindo isso, gente? Como que pode? É o nível espiritual dele. Infelizmente é o que acontece. Então faz parte. E sabe de uma coisa, Fábio? Deus está permitindo isso. Para ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre quem é e quem não é. Seria isso a separação do trigo e do joio? Exato. Exato. A apostasia e o escândalo. Deus tem algumas maneiras de limpar a igreja dele. Uma delas é o escândalo. O escândalo limpa a igreja. Literalmente limpa a igreja. Quem vai para a igreja por causa de Deus, não sai. Quem vai por causa de homens, sai. Então Deus sabe que tem gente que não se converteu. Não teve uma experiência com o Espírito Santo. Teve uma experiência religiosa. E aí o que acontece? Então ele permite o escândalo e a apostasia para limpar a igreja dele. E ele limpa a igreja dele com isso. Nós já vemos isso na Bíblia. É a maneira que Deus sacode ali e peneira ali. E não tem outra maneira dele limpar a igreja dele. Veja, honestamente falando, vamos ser bem honestos. Aquela menina cantou aquela música. Um reality show. Reality show é o quê? Comércio. É um comércio ou não é? É sim. Então em busca de um prêmio. Prêmio, não só os cantores, os donos do reality. Eles não fariam aquilo sem... Até os jurados estão ali para se aparecer, promover algum projeto que eles têm. Exatamente. Então aquilo é um reality, então é um comércio. O reino virou comércio. Ali não é o estilo de música que eu gosto. Tirando a teologia da música, que eu não questiono, eu acho que a música é ruim. Tanto que a menina não ganhou o reality. E alguém questiona que o sistema foi contra a menina para não ganhar. Foi não, gente. Houve a menina que ganhou. A música que ela cantou na final com o tambor, não tinha como ganhar. Não tinha a qualidade necessária para ganhar. Isso agora eu não estou falando. Então não adianta brigar comigo. O pastor Renan está falando mal da menina. Não, eu tenho direito de falar que eu não gostei do estilo da música. É a minha opinião. Agora vamos lá. Ela mirou a igreja e acertou o Estado. E o Estado agora foi fazer alguma coisa, né? Eu acredito que Deus usou ela para... Você vê agora. Estão lá fazendo a CPI do Marajó. A senadora tentou e não conseguiu. Uma música que foi para tentar atacar a igreja, mas a própria Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Agora você viu quem fez os comentários? Boa parte, não todos, né? Eu vou ser bem honesto com você. Eu conheço, como eu já te disse, os defeitos da igreja, onde é de fato um comércio danoso. E é de fato um comércio danoso. Então eu acho que tudo tem o seu limite. Lembra lá aquele vídeo que aconteceu, o documentário da Hillsong na Netflix? Que o pessoal reclamava que a Hillsong nos cultos tinha o lado plátino. O culto era dividido em três partes lá, o público. O lado ouro que sentava na frente, o lado prata que sentava um pouquinho mais atrás, o lado bronze que sentava e o resto, a ralé lá atrás. Isso em culto. Você está entendendo? Então, isso sim é um comércio satânico, diabólico. Fazer comércio satânico. Cara, eu já fui, te falar a verdade, em algumas conferências que eu fiz, em alguns lugares, até hoje não me deram um centavo. E você acha que eu vou ficar ligando e cobrando? Não, eu não cobro pra pregar. Agora, se ele não dá aqui, Deus levanta outro que dá ali. Meu patrão é Deus. Eu não cobro pra pregar. Agora eu tenho meus livros. Estão entre os mais vendidos. Isso aqui é a minha tenda. Eu, graças a Deus, tudo que eu tenho foi comprado com o dinheiro dos livros. Então, eu realmente me preocupo nesse rumo. Agora, olha pra mim. Eu tenho 43 anos de idade. Viajei o mundo. Nunca, jamais, eu vou comemorar. É, tá vendo? A igreja. A igreja. Nunca vou falar da mulher dos outros. Jamais. Eu espero realmente que Deus, e Ele vai fazer, Ele sempre fez. Ele vai transformar a sua igreja. E é onde eu prego sobre o avivamento. E esse avivamento é um batismo de fogo, que vai purificar a igreja do Senhor. E aí, na hora que a igreja estiver sendo purificada, muita coisa Deus vai tirando. Ele sempre fez isso. Entendeu? Não precisa eu sair na mídia. Ele é o dono da igreja, né? Ele cuida, né? Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Eu tenho que amar essa igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Obrigado.